A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seja feita a Tua vontade, Senhor meu Deus, Deus de meus pais, que me fazes dormir agora e amanhã acordar novamente. Amém. Bendito és Tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que fazes cair o sono sobre os meus olhos e a sonolência sobre as minhas pálpebras. Seja feita a Tua vontade, Senhor meu Deus, Deus de meus pais, que me fazes dormir agora e amanhã acordar novamente. Amém. Bendito és Tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que fazes cair o sono sobre os meus olhos e a sonolência sobre as minhas pálpebras. Seja feita a Tua vontade, Senhor meu Deus, Deus de meus pais, que me fazes dormir agora e amanhã acordar novamente. Amém. Bendito és Tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que fazes cair o sono sobre os meus olhos e a sonolência sobre as minhas pálpebras. Seja feita a Tua vontade, Senhor meu Deus, Deus de meus pais, que me fazes dormir agora e amanhã acordar novamente. Amém. Bendito és Tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que fazes cair o sono sobre os meus olhos e a sonolência sobre as minhas pálpebras. Bendito és Tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que fazes cair o sono sobre os meus olhos e a sonolência sobre as minhas pálpebras. e a sonolência sobre as minhas pálpebras. Seja feita a Tua vontade, Senhor meu Deus, Deus de meus pais, que me fazes dormir agora e amanhã acordar novamente. Amém. Bendito és Tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que fazes cair o sono sobre os meus olhos e a sonolência sobre as minhas pálpebras. Seja feita a Tua vontade, Senhor meu Deus, Deus de meus pais, que me fazes dormir agora e amanhã acordar novamente. Amém. Bendito és Tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que fazes cair o sono sobre os meus olhos e a sonolência sobre as minhas pálpebras. Seja feita a Tua vontade, Senhor meu Deus, Deus de meus pais, que me fazes dormir agora e amanhã acordar novamente. Amém. Bendito és Tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que fazes cair o sono sobre os meus olhos e a sonolência sobre as minhas pálpebras. Bendito és Tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que fazes cair o sono sobre os meus olhos e a sonolência sobre as minhas pálpebras. e a sonolência sobre as minhas pálpebras. Seja feita a Tua vontade, Senhor meu Deus, Deus de meus pais, que me fazes dormir agora e amanhã acordar novamente. Amém. Bendito és Tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que fazes cair o sono sobre os meus olhos e a sonolência sobre as minhas pálpebras. Bendito és Tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que fazes cair o sono sobre os meus olhos e a sonolência sobre as minhas pálpebras. Seja feita a Tua vontade, Senhor meu Deus, Deus de meus pais, que me fazes cair o sono sobre as minhas pálpebras. Seja feita a Tua vontade, Senhor meu Deus, Deus de meus pais, que me fazes dormir agora e amanhã acordar novamente. Amém. Bendito és Tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que fazes cair o sono sobre os meus olhos e a sonolência sobre as minhas pálpebras. Bendito és Tu, Rei do Universo, que fazes cair o sono sobre as minhas pálpebras. Seja feita a Tua vontade, Senhor meu Deus, Deus de meus pais, que me fazes dormir agora e amanhã acordar novamente. Amém. Grata por você estar aqui e grata por unir o meu caminho ao seu. Bendito és Tu, Rei do Universo, que fazes cair o sonolência sobre as minhas pálpebras. Bendito és Tu, Rei do Universo, que fazes cair o sonolência sobre as minhas pálpebras. Bendito és Tu, Rei do Universo, que fazes cair o sonolência sobre as minhas pálpebras. Bendito és Tu, Rei do Universo, que fazes cair o sonolência sobre as minhas pálpebras. Bendito és Tu, Rei do Universo, que fazes cair o sonolência sobre as minhas pálpebras. O que é isso?